Hoje é hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a linha a noite toda Hoje eu tenho uma proposta Eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim você me deixa louca E faz assim De um jeito com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada e vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ser você pra mim Só pra mim E hoje você não escapa Hoje vem que é nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa Hoje vem que é nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje eu tô sentindo meu coração Meu nome é Júlia, eu sou educadora, agora estou aposentada, mas eu acompanho o trabalho da OCA, já tenho sete anos, e eu trabalho muito bonito com as crianças, que para nós, é para partidas como especiais, mas são muito mais que especiais. São crianças que nos dão amor, que nós trocamos amor com elas, e a OCA faz um trabalho muito bonito, que eu acompanho de perto, desde essa sala de fisioterapia, e com todos os colaboradores, às vezes eu puxo a orelha de um e de outro, que não ligaram para mim, ou qualquer coisa que eu esqueça, eu não puxo a minha orelha, e o trabalho mais bonito, que mais me sensibilizou dentre tantos, foi comigo e o Gabriel, que fizeram um trabalho maravilhoso, as fisioterapeutas, os psicólogos, todos que fazem esse trabalho com amor, dessa instituição, e vir atendendo o pessoal carente dessa região, na região do Rio de Janeiro. Pessoal, tenho muito a agradecer o pessoal por fazer parte dessa família, da família OCA. Olá, boa tarde, meu nome é Lívia, psicóloga profissional, estou há dois meses na OCA, na OCA Reabilitação, onde a gente recebe crianças entre 0 e 12, 13 anos, na verdade é um trabalho de reabilitação e habilitação, porque os bebês chegam ainda sem as suas aquisições motoras, o trabalho vai além dos grupos de instituição, porque a gente busca, além da habilitação e reabilitação, as relações sociais e interpessoais, o ajuste nessa criança e sua família, ao seu meio, à sociedade. A gente trabalha também com orientação às famílias, que são co-terapêutas desse trabalho que a gente faz, para dar continuidade a essas aquisições que a gente inicia com essas crianças. Estou aqui há dois meses, e o retorno que as crianças nas trazem é muito, muito gratificante, e a gente percebe essa evolução e esse comprometimento das mães com a nossa instituição. Boa tarde, meu nome é Gisele, eu sou operadora de telemarketing, eu trabalho aqui na OCA desde 2010, eu vou auxiliar com essas crianças, nessa instituição, onde a gente trabalha com um projeto de reabilitação, de cestas básicas para essas crianças que têm necessidades especiais, famílias carentes de baixa renda, e a gente está fazendo esse trabalho e a gente cada vez mais precisamos de ajuda, de doadores que possam nos apoiar, porque a gente, no momento, nós temos em torno de 100 a 150 famílias cadastradas conosco, que necessitam de cestas básicas mensalmente, famílias com necessidade baixa renda, e a gente dá uma ajuda também para as crianças especiais, com leis especiais, então a gente, cada vez mais, nós precisamos de doadores para estar ajudando esse trabalho. A gente faz o trabalho aqui, necessariamente, a gente liga para as pessoas e pede uma doação, um valor, para a pessoa estar colaborando com nós, ajudando nesse trabalho de reabilitação, que a gente também tem um centro de reabilitação, que ajuda as crianças 3 a 4 vezes por semana, as crianças vêm aqui fazer fonoaudiologia, assistência com a psicóloga, assistência com a assistência social, com a fisioterapeuta, para estar melhorando o dia a dia dessas crianças com necessidades especiais. O que ocorre? A gente necessita de ajudas para esse projeto, para a gente cada vez mais estar comprando material, cada vez mais estar aumentando o nosso apoio para as necessidades das crianças, e a gente precisa muito de doação. O nosso foco é a doação, porque a nossa ajuda, o nosso coração é de vocês, Valdores, para cada vez mais vocês estarem aqui conosco, ao nosso lado, fazer uma parceria com a gente e ajudando cada vez mais nesse trabalho, esse projeto, essa instituição maravilhosa que é a ONG. Agradeço aí pela oportunidade, muito obrigada, espero contar com vocês. Obrigada. Muito bem, daqui a pouco vai ter Anitta, daqui a pouco vai ter Ludmilla, vai ter música com os meninos também. Então, olha só, vou fazer uma dança e todo mundo vai ter que dançar junto com o tio, tá legal? Então, quem dançar melhor... Que medo... Aqui... Segura... Põe aqui na bolinha... Dá uma outinha... Um... Dois... Um, dois e... Três... Cadê os aplausos do Engenalga? Muita... Quem pode botar no bêbado? Tem que botar no bêbado? Tem que botar no bêbado? Tem que botar no bêbado? Vai ficar linda, vai ficar linda! Muito bem, Esmeralda! Muito obrigado pela participação, amiginha! Só quem estiver sentado! Obrigado, Esmeralda! Pode botar assim, não? Pode botar, pode botar! Isso... Estica o braço para frente Para o lado Olha para frente Dá um sorriso bonito Isso Para terminar, Arthur, as duas mãos, os joelhos Mão do joelho, olha para cima Dá um sorriso bonito Isso Oi, boa tarde Meu nome é Ana Paula Eu estou aqui na fundação 8 anos Tenho um filho que faço terapia de meditação Já o último que a gente faz tratamento aqui Agora eu estou gravada de gêmeos E a fundação me ajudou muita coisa Eu estou se pergando Uma coisa muito difícil E eles estão sempre prontos Para me ajudar São pessoas muito boas E assim, tudo o que eu preciso Eles sempre estão prontos Para me ter Vocês votem de minha Eu tenho um filho também De dois aninhos Eu tenho uma filha de quatro anos E sempre estão sempre me ajudando E agora esse ano Eu vou fazer para as minhas crianças E está sendo ótimo Gostei muito Gostei porque eu queria pedir muito obrigada Vocês estão sempre aqui Me ajudando E assim, né Que eu estou de me abençoando vocês Aqui, tá bom? E a girafa, quando essa é xereta É moleza, é moleza, é moleza E a girafa, quando essa é xereta É moleza, é moleza, é moleza A dona xereta A girafa Tem que fazer um carinho Não, 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 não Fica só mais um pouquinho Fica só mais um pouquinho Fica só mais um pouquinho Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Campeão Vem